Oi gente, aqui é o Ramon Rodrigues e esse é mais um Drop Sonora, hoje diretamente da Praia Vermelha, aqui no Rio de Janeiro. A banda The Killers tocou uma música nova durante um show no Canadá, pois é. Segundo quem estava lá, a música era na base de piano e voz, e a música vai estar presente no próximo álbum da banda, que vai ser lançado ainda em 2016. Quem é que tá ansioso aí? O produtor Mike Will Made It lançou o primeiro single do seu próximo álbum, e é em parceria com a cantora Rihanna. A música se chama Nothing Is Promised e vai estar no álbum Handsome Too. Você pode ouvir a nova música em sonora20.com.br A banda Urapa tá de CD e DVD novo, minha gente. É, eles gravaram um DVD acústico num galpão a céu aberto do artista plástico Francisco Brenan, em Recife, Pernambuco. O CD e o DVD contém 17 faixas, sendo 4 delas inéditas. Uma boa pedida pro Dia dos Namorados, hein? E o filme As Tartarugas Ninja 2, Fora das Sombras, vai ter uma música do MC Gui na trilha sonora. Pois é, o anúncio foi feito no Twitter oficial do cantor, mas ele não disse qual música vai estar no longa. A gente vai ter que esperar até o dia 16 de junho, quando ele estreia aqui no Brasil, pra gente poder saber. E esse foi mais um Drop Sonora. Sigam o Sonora 2.0 nas redes sociais e acesse sonora20.com.br para mais informações sobre o mundo da música e também para você conhecer tanto artistas novos, quanto discos antigos que você precisa ouvir nos quadros Garagem Sonora e Vitrola. Me sigam também nas redes sociais, tá tudo passando aí embaixo pra você não esquecer. E fiquem ligados no nosso canal no YouTube pra muito mais novidades. Um beijo e fiquem agora com mais imagens da Praia Vermelha, que é um lugar paradisíaco e histórico do Rio de Janeiro e também com mais duas notícias sobre o mundo da música pra você ficar bem informado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho